A explicação da origem das etimologias direita e esquerda e de Jardias de Vasconcelos, historicamente, como nasceram as etimologias direita e esquerda. Tudo teve início com a Revolução Francesa, em 1789. O parlamento, formado na época, representado através da aristocracia, sentava à direita. Os comuns, à esquerda do orador, os aristocratas faziam parte da nobreza. Defendiam os interesses feudais. Politicamente eram reacionários. Queriam o antigo regime. Os que sentavam à esquerda objetivavam os interesses do liberalismo econômico. A nova burguesia, que naquele momento não tinha poder político. Os principais interesses da esquerda, a república. O secularismo e o mercado livre, no contexto. Os trabalhadores não tinham representantes nas assembleias, motivo pelo qual ser de esquerda nada a ver com a Revolução Socialista. Portanto, historicamente, ser de esquerda a defesa da propriedade privada e do capitalismo. Deste modo, explicito as duas ideologias, de onde remonta a etimologia direita. A igreja, ensinava a igreja católica, a alma como pressuposto da ressurreição, no suposto paraíso. A nobreza, que considerava divina, sentava à direita do Pai. Deste modo, em consonância, a nobreza, por ser divina, na realidade praxológica política, sempre ficava à direita, em relação ao poder político. Entretanto, cristologicamente, com a nova exegese, à direita do Pai, teriam que ser os pobres. Diz Jesus, o reino do céu, pertence aos pobres, com efeito, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que um rico entrar no reino de Deus. Jesus defendeu a socialização da riqueza para segui-lo. Era necessário colocar os bens em comum, com efeito, à direita, um conceito associado hermeneuticamente aos pobres. A nobreza furtou o conceito, estabelecendo como classe divina. Assim ficou definido. Entretanto, do ponto de vista da cristologia, os pobres ficariam à direita de Deus. Seriam socialistas? Pergunto, algum pentecostal sabe de tal epistemologização? Quando alguém chamar uma pessoa de esquerda, significa que, do ponto de vista, da história do conceito, a esquerda é conservadora, a direita reacionária. Filosoficamente, ser de esquerda, a defesa do iluminismo, de direita, a ideologia do mundo das trevas. E de jardias, divas com celos.